Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos há hoje, perdoares as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, que ele está no meio de nós. E sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho, que é Santo. Amém. Obrigado pela visita. A senhora estão a conhecê-los, o Senhor de família do Rio e também, o Senhor de São Paulo. E já pertenece a igreja da Matias, a escritura da Matias da América. É verdade, é importante que o Senhor aqui é que nós temos o nosso pensamento elevado aqui entre Deus. Muito obrigado a vocês, pela solidariedade, pelo carinho, pela forma que a gente acendeu aqui nessa humilde, humilde vila para vocês. Acho que muito obrigado a vocês, nesse momento também. Obrigado.